Aquele a quem adora O céu, a terra, o mar O que governa o mundo Na Virgem vem morar A lua, o sol e os astros O ser vem sem cessar Mas ele vem no céu Da Virgem se ocultar Feliz, ó Mãe que abrigas O autor da salvação Na arca do teu Senhor Que vive entre nós A lua, o sol e os astros A vós, Trindade Santa Louvor ao Rai Poder Ao celebrar o Senhor A Mãe do Redentor A Mãe do Redentor A Mãe do Redentor A Mãe do Redentor A CIDADE NO BRASIL